Ora, bom dia! Estamos no nosso terceiro dia aqui em Chiang Mai. Desde que precisamente já não estamos bem em Chiang Mai. Estamos alguros a caminho de um santuário de elefantes, mas primeiro vamos fazer rafting. Eu só tenho ideias jeitosas. Está calor, mas começou a chover em Chiang Mai. Passou a noite toda a chover. Manhã chovia, agora aqui não chove tanto. E pronto, mas continua o calor e vai ser um dia interessante. Humilhado, muito humilhado. Mais uma vez uma tudo pela Get Your Guide. O nosso guia fala tão bem inglês ou melhor do que eu. O que é sempre bom. Por isso... Há bocadinho perguntou a uma rapariga que mora na Tasmânia se ela já tinha ido ver o cachorro da Zerácula à Tasmânia. Tasmânia, Transilvânia, é a mesma coisa. Mas pronto, é isto que torna as viagens engraçadas e interessantes. Estes alívios cómicos. Vamos ver como é que corre agora a primeira experiência. O facto de estar a chover e passarmos o dia quase todo enfiados dentro de água, sempre que o rafting não é na canua tradicional. Não, é um bocado madeira, sentas-te em cima... É rafting em bambu. Rafting em bambu. Eu ainda estou para ver como é que eu me meto lá em cima. Deve ser... Tipo, eu vou para entrar na casa. Se correr tão bem como quando... Tirarmos a perceber a via de balões, vai ser uma maravilha. Estas historiografias nunca vão ser tornadas complicas. Mas guiam. Guiam? Não. Porque são momentos engraçados. Não. Então, vamos à nossa viva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não quero aproximar muito. Porque ela pode ser muito protetora. É muita gente, é muita pressão. Isto é daquelas experiências fantásticas, fantásticas, muito, muito fixe, muito fixe. É muita coisa, é muita coisa. Vamos lá. Alguém está apaixonado? Você está animado? Você está animado? Você está animado? Quer dizer, um olá. Olá, bebe! Olha, olha! Nos deixaram. Olá! Estou jogando. Con a corda. A CIDADE NO BRASIL 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 DACA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1500! E ainda estamos a meio das férias. Isto é fantástico. E o que aquele senhor estava a dizer justamente é que isto é mesmo um santuário, os animais aqui não são mesmo nada explorados. Felizmente, eles vivem aqui em liberdade, são bem tratados. Vida boa. Que é o que todos os animais deviam ter. E ainda não acabou, supostamente agora vamos lhes dar banho, ou vão-nos dar banho eles a nós, não sei. Isto é assim um misto. Muito misto. Isto é uma obra de engenharia fantástica. Estou a ver que sim. Eu não tenho onde agarrar. Vou filmar. O que é que pode correr mal? O que é ir ao charco? Eu acho que isso está surpreendido. Meu Deus! Opa Obrigada Obrigada Mãe, sai atrás, sai atrás deles Uau, está-me a responder pelo Insta também agora o senhor Obrigada Vem connosco Vem connosco É feliz, não me interessa Ai isto Está bem acelerado, é muito fácil Eu só quero fazer um snack Eu só quero fazer um snack Só um snack rápido Você só comou 300kg Eu sou de mais de 100kg O rapaz está com fome Por acaso agora ele tem um IPC e ele tem ela Também não sai Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 . 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 O bar já é, já isola o som do resto, mas se isto é só baros, baros, baros. Estão a ver que sim. 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 Estão a ver que sim.